Oi meus amores, mais um pequeno vídeo por aqui. Olha, mostrando pra vocês aqui o vaso de cerâmica que meu esposo fez. Disse que quando eu fosse plantar ia mostrar pra vocês. Já coloquei essa plantinha aqui. É uma... Ai gente, esqueci o nome disso aqui. Mas é isso aqui gente, tá bom? Se você se identifica, fique por aqui. E já se inscreva no canal, deixa aquele like pra amiga, compartilha, ativa o sininho pra não perder os novos vídeos que virão por aí. E vamos lá terminar aqui gente. Aqui olha, já coloquei pedra, cascada assim ó, pedrinha assim que é pra ajudar na drenagem. E aí coloquei também a terra preta aqui ó. E essa terrinha aqui por cima. Tem aqui... Umas cascas de madeira. Eu trouxe essas cascas lá do terreno que eu fui, lá do sítio que eu fui de uma amiga. Tem até um vídeo aí do canal, aí eu passei com amigos. Tá bom gente? Se você ainda não viu, vai lá conferir. Ah, eu aproveitei e tirei essas casquinhas aqui. Era pra ter tirado mais. Vou colocar aqui. Gente, eu acho muito linda essa planta. Olha o gato ali, fogado, dormindo. E fica tão fofinho gente. Esse vaso. Uma amiga me pediu o passo a passo, quando o meu esposo for fazer, outro. E aí eu gravo o passo a passo, fazendo, mostrando pra vocês. Tá bom gente? Mas é muito útil reutilizando os materiais que sobram da obra de casa, né? Dá de você fazer. Tem gente que faz pra vender. E ganhar uma renda extra. Gente, tá colocado aqui, gente, ó. Tanto ajuda, né? Na adubação. Quanto fica bonito, ó. Isso aqui agora eu lembrei gente. É palmeira, né? Agora eu não sei o nome dessa palmeira. Mas é uma palmeira. Olha essa vassoura daqui, gente. Seria vida real, tá bom? Vem essas pedrinhas aqui. Vou também tá colocando algumas. Vai pra ter mais coisa aqui, tá gente? Mas como eu tenho pouca areia, aí ficou esse tantinho aqui. Olha só. Como ficou lindo, né gente? Reciclando. Ignora essa areia aqui. Reciclando o que você tem em casa. Olha só. Coloca uma plantinha. E isso aqui vai pra um cantinho muito especial. Espero que vocês tenham gostado, gente. Diz aí o que vocês acharam. Como fica bonito com a plantinha dentro, né? E faça aí. Pra você tá colocando, cultivando essas plantinhas também. Sem gastar muito. Materiais que temos em casa. Sobra de obra. E fica um vaso muito lindo. Pra você tá colocando a sua planta e decorando. E mostrando pra vocês essa coisa linda. Ó. Bilô? Bilô? Cadê ninguém lindo? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Mostrando aqui pra vocês a minha plantinha. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.